Lá e vai o sol lentando E eu ainda não cheguei Há dias que estou viajando Não sei quando voltarei Há dias que estou viajando Não sei quando voltarei Sim, festimento soprando E o céu de azul de sorrir Tá escurecendo na terra E a natureza dormindo E a sua olhada plantação Parece estar me aplaudindo Lá em casa quando anoitece Cê termina a solidão O meu pai me conta um calço De carreira ou marcação Tenho quem me puxe a bota Quem me enche é o chimarrão E assim vou seguindo a brilha Com a mulher e a filha Que é a minha inspiração Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto